Ah pá, nem sei como é que comecei isto, mas aparentemente isto é um motovlog, não é? Está na moda, na América principalmente, e aparentemente aqui na Madeira também já começa a ter alguns entusiastas, não é? Ainda há dias pôs o vídeo quando estava a testar a GoPro no capacete, pôs o vídeo no YouTube, porque quase que era atropelado, então achei interessante. De comentar, é aí que é isto? É sério? A polícia ali aparentemente deve ter algum radar, não é? Ok, mas como eu estava a dizer, portanto eu coloquei o vídeo no meu canal, no YouTube, não é? Entretanto, eu já tinha tido a ideia, mas não gosto muito de falar, nem é tanto falar, é mais ouvir-me a mim mesmo, mas pronto. Aparentemente toda a gente tem esse problema, pá, espero que não seja assim tão mal, não é? Mas então, apá, entretanto há um rapaz cá na Madeira que também faz motovlog, não é? É, Duarte, PC, vi hoje um vlog do Duarte, onde ele mencionava, não é? Ah, vai, achei interessante, então, olha, isto é o primeiro, só vocês, vamos ver o que é que isto dá. Pá, eu passo uma hora, todos os dias, basicamente em cima da moto, porque não, fazer alguma coisa útil, ou divertir-me, ou, pá, entretar alguém, eventualmente, se alguém achar a piada esta, se quer. Yeah. Isto é um setup beta, portanto, tenho a GoPro, tenho, por acaso, tenho a Silver, 4, ou a 4 Silver, estou a filmar, mas depois o som, estou a usar o iPhone para gravar. Com um dos já escutadores, com o microfone, é, pá, deve dar uma bocadaria, mas, olha, é isto. O que é que eu vou fazer no canal, pá, vou, essencialmente vai ser a minha viagem de casa-trabalho todos os dias, Eventualmente pode fazer alguma coisa diferente, mas, é, basicamente é isso. Apó, eu já vi, eu acho, já sei, antemão, um dos problemas com o meu setup, mas não tem a ver, nem com o iPhone, nem com a GoPro, tem a ver com a moto, apó, esta bocoria faz barulho para caraças. E então, não sei se vai dar para ouvir o som, mas, vamos só a ver. Ah! Ah! Já agora ficam a saber, isto é um carro de sonho, Da Fender. E, ah, isto é um motovlog, e vou estar já a falar do carro de sonho, não sei o quê, apó. Ah, gosto muito de motos, mas carros, é aquela primeira paixão. Pelo menos para mim foi. Comecei a andar de moto, tenho dois anos, vai fazer agora dois anos. Comecei com esta, que é, e ainda continua, não é? E espero por muitos anos. Apó, é velhinha, mas, não quero outra coisa. É uma orna de 600, de 98, já tem 42 mil. Veio para as minhas mãos com 30 e, aliás, 29 mil. Portanto, já lhe dei um bom tratamento. Pá, basicamente isto é trabalho de casa das judeias com ela. Fim de semana, normalmente é o carro, por causa, pronto, normalmente dá o mais jeito, depende da situação. Claro, para passear, vai a menina. Ela tem uma pintura azul mate. Eu, depois, vou ter que fazer um vídeo de introdução, ou uma cena assim mais marada. Pá, o azul é top. Ela da origem é feia, sincero, não gosto nada dela da origem. Mas, entretanto, ela tem um escape Yoshimura. Tem o escape Yoshimura, tem a pintura. Pá, o guiador também é preto. Estou a pensar também em escurecer algumas das pá, algumas partes cromadas, que são um bocado enredentes. E, também, tem alguns pontinhos de ferrugem, assim, para o saco de esfarce. Pá, é normal. A moto já tem alguns bons aninhos. É assim, isto nos tunas ainda é pior, por causa do som. Portanto, vou tentar filmar a maior parte das coisas fora dos tunas. Acho bem que, ah, 50% da viagem é internas, mas, isto é um teste e, e é isto, pá. Não há, não há grande, grande coisa a dizer. Não há, não há grande coisa a dizer. E o pisca, caralho? Bom. Eu vou... Eu vou-me embora. Então, até à próxima, se isto der resultados, se não me chantear com a minha voz. Enfim, qualquer coisa da gente. Ok. See ya. Oh, caralho. Desce. 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 Desce.